Olá a todos, bem-vindos à aula do Workout. Vamos começar com um aquecimento muito simples, que podem fazer em vossa casa, com um mountain climber de 50 repetições. Vamos em prancha, puxamos os olhos à frente, 50 vezes. Vamos em prancha. Vamos em prancha. Vamos em prancha. Se inscreva no canal Vamos fazer abdominais Com deslize das mãos aos calcanhares Mantemos o olhar para o teto Contraímos a barriga E expiramos Na fase da contração E exercícios Tentar ir tocar com as mãos Aos calcanhares Deslizando as mãos no chão Ok Próximo exercício Elevação dos pés Trabalhando os abdominais anteriores Levando os pés na direção do teto E assim ficou pronto E assim ficou pronto Próximo exercício Fazemos a ponte de glúteos Vamos dificultar um bocadinho Mantendo uma perna em extensão Tiramos o rabo do chão Contraindo os glúteos E voltamos abaixo Quase até tocar no chão Troca a perna Ficamos agora na perna esquerda Passamos ao quarto exercício Em que vamos pôr o cúbito lateral Deitando a cabeça sobre o ombro A perna de baixo está ligeiramente fletida Fazemos elevação Neste caso da perna direita Até lá em cima Estando a trabalhar A parte exterior Da coxa direita Vamos aproveitar que já estamos virados para este lado Vamos fletir A perna direita sobre a perna esquerda E vamos agora trabalhar o adutor Da perna esquerda Ok? Voltamos a deitar E levantamos agora a perna Que está do lado de baixo Perna esquerda Tentar sempre manter o corpo alinhado Contraindo a perna Que está em baixo Ok? Viramos para o outro lado Trabalhamos agora O abdutor Da perna esquerda Tentar sempre com a cabeça deitada sobre o ombro E elevação da perna esquerda Ok? Cruzamos a perna sobre a outra E levamos agora a perna direita Trabalhando o adutor Da perna direita Próximo exercício Trabalhamos agora Os lombares Vamos agora Voltar-nos de gatas Fazendo elevação Do braço direito E da perna esquerda Puxa no meio Volta a esticar Não esquece de manter a cabeça Alinhada com a coluna Mantendo a barriga contraída Sem deixar as costas turvar E estamos a trabalhar com o lombar Muito bem Trocamos de lado Fazemos o outro lado Ok? Para acabar O último exercício Fazemos agora Flexões de braço E exercícios Corpo em extensão Tentar manter as mãos Debaixo dos nossos ombros Corpo todo contraído Flexão Extensão dos braços E exercícios Resívalo E exercícios Tentar manter as mãos Debaixo E exercícios E exercício E exercício E exercício E exercício E exercício Para acabar Legenda Adriana Zanotto 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 e vamos agora trabalhar o adutor da perna esquerda, ok? Voltamos a deitar e levantamos agora a perna que está do lado de baixo, perna esquerda. Tentar sempre manter o corpo alinhado, com o treino da perna que está em baixo. Ok, viramos para o outro lado. Trabalhamos agora o abdutor da perna esquerda. Tento com a cabeça deitada sobre o ombro e ovação da perna esquerda. Ok, cruzamos a perna sobre a outra e levamos agora a perna direita, trabalhando o adutor da perna direita. Próximo exercício, trabalhamos agora os lombares. Vamos agora o cargos de gatas, fazendo elevação do braço direito e da perna esquerda. Puxa no meio, volta a esticar. Não esquece de manter a cabeça alinhada com a coluna, mantendo a barriga contraída, sem deixar as costas turvar. Estamos a trabalhar com o lombar. Muito bem. Trocamos de lado, fazemos o outro lado. Ok. Para acabar o último exercício, fazemos agora flexões de braço. E os exercícios, corpo em extensão, tentar manter as mãos debaixo dos nossos ombros, corpo todo contraído, seleção e extensão dos braços. E os exercícios, corpo todo contraído, seleção e extensão dos braços. Vamos fazer os abdominais, com o deslize das mãos aos calcanhares. Mantemos o olhar para o teto. Contraímos a barriga e expiramos na fase da contração. E exercícios. Tentar ir tocar com as mãos aos calcanhares, deslizando as mãos no chão. Próximo exercício, elevação dos pés, trabalhando os abdominais anteriores, levando os pés na direção do teto. Tentar irしまando as mãos no chão. Próximo exercício Fazemos a ponte de glúteos Vamos dificultar um bocadinho Mantendo uma perna em extensão Tiramos o rabo do chão Contraindo os glúteos E voltamos abaixo quase até tocar no chão Troca a perna Ficamos agora na perna esquerda Muito bem Passamos ao quarto exercício Em que vamos pôr o cúbito lateral Deitando a cabeça sobre o ombro A perna de baixo está ligeiramente fletida Fazemos elevação Neste caso da perna direita Até lá em cima Estando a trabalhar A parte exterior Da coxa direita Vamos aproveitar que já estamos virados para este lado Vamos fletir a perna direita sobre a perna esquerda E vamos agora trabalhar o adutor da perna esquerda Ok? Voltamos a deitar E levantamos agora a perna que está do lado de baixo Perna esquerda Tentar sempre manter o corpo alinhado Contraindo a perna Que está em baixo Ok? Viramos para o outro lado Trabalhamos agora O abdutor Da perna esquerda Tentar sempre com a cabeça deitada sobre o ombro E elevação da perna esquerda Ok? Cruzamos a perna sobre a outra E levamos agora a perna direita Trabalhando o adutor Da perna direita Próximo exercício Trabalhamos agora Os lombares Vamos agora Voltar-nos de gatas Fazendo elevação do braço direito E da perna esquerda Puxa no meio Volta a esticar Não esquece de manter a cabeça alinhada com a coluna Mantendo a barriga contraída Sem deixar as costas turvar Estamos a trabalhar com o lombar Muito bem Trocamos de lado Fazemos o outro lado Ok Para acabar O último exercício Fazemos agora Flexões de braço E os exercícios Corpo em extensão Tentar manter as mãos de baixo De nossos ombros Corpo todo contraído Flexão Extensão dos braços E 15 Ok Passamos agora Os alongamentos Para alongar A zona lombar O gato a estriçar Braço à frente Puxamos as mãos Puxamos as mãos lá para a frente Para sentir esticar a zona lombar E podemos agora Puxar um bocado mais do lado esquerdo Aguentando 20 segundos E trocamos Fazemos agora Com o braço direito Aguentando 20 segundos Sentamos agora Vamos alongar Os adotores Unindo as plantas dos pés Empurrando ligeiramente Os potevelos Para sentirem Uma ligeira dor Sem se magoarem Só até sentirem Uma ligeira dor Aguentar 20 segundos Esticamos a perna esquerda Cruzamos a perna direita Por cima Empurramos Com o cotovelo Para sentir alongar O glúteo E o abdutor Da perna direita Mudando o tronco No sentido oposto Fazemos igual Para o outro lado Cruzamos a perna E o pulgamos Para o cotovelo E o rodamos Para o trono Para o lado 20 segundos Ok Agora Deitamos cá atrás Fazemos flexão Da perna esquerda Puxamos o joelho Ao peito Mantendo a perna direita Esticada Aguentamos 20 segundos Fazemos agora Com a perna direita E por último Abraçamos os dois joelhos Vem com a perna direita Vêem com o coutovelo